Não, 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 mano, ele quebrou o carrinho, não, ele quebrou Fala aí pessoal, meu nome é Lucas Elbert e galera, vocês não vai acreditar no que que eu comprei Mano, pra quem assistiu o meu último vídeo aqui, viu que o Chaves quebrou o meu carrinho de controle É, aquele carrinho fui eu que montei, eu fui pegando um monte de peças velha que tinha lá em casa E eu montei aquele carrinho, presta só atenção nisso galera Olha isso Mano, eu comprei um carrinho novo pra gente entrar lá dentro da construção E nesse vídeo aqui galera, a gente vai tá abrindo ele e testando E uma outra coisa, olha aquilo ali, o tamanho daquele morro Eu vou fazer um teste pra ver se ele tá apto pra entrar lá dentro da construção abandonada Eu vou colocar ele lá em cima e vou fazer vários testes com ele galera Porque assim, a gente sabe, já pensou? Eu tô lá dentro da construção controlando ele, ele perde sinal ou sei lá Eu nem sei se ele é forte o suficiente, então é isso que a gente vai tá fazendo aqui hoje mano Como vocês podem ver, a gente tá numa rua de terra Sim, a gente vai fazer o teste de velocidade pra ver se ele é rápido o suficiente pra correr Caso o Chaves corra atrás de nós quando eu tiver lá dentro com ele Então é isso galera, já deixa o seu like aí mano, porque esse carrinho foi caro Então deixa o seu like aí, eu não sei se ele é bom Ele não é um carrinho profissional galera, ele é um carrinho normal de controle remoto Porém, quem sabe mais pra frente a gente não compra até mesmo, sei lá, um drone Já pensou a gente sobrevoar, Bruno? Lá por cima da casa abandonada? Seria da hora hein Nossa, ia ser muito louco Resumindo galera, o meu outro carrinho, olha só o que aconteceu com ele Deixa eu explicar aqui pra você galera Eu entrei lá dentro da construção com o carrinho que eu montei Porém, eu perdi o sinal E no que eu perdi o sinal galera? Tipo assim, tinha um boneco do Chaves lá dentro E quando eu voltei lá dentro, mano O meu carrinho tava todo quebrado O Chaves quebrou ele Então eu comprei esse outro aqui Vamos aqui fazer um box rapidinho galera Porque tá escurecendo Olha lá o sol, sério, tá muito sinistro Mano, daqui a pouco isso aqui vai ficar escuro E eu não quero que escurece com a gente aqui, né Bruno? Já pensou? Você é doido aqui Vamos aqui fazer um box rapidinho dele Eu vou até, peraí Deixa eu Então, deixa eu fazer um box aqui galera Vamos ver Eu espero que deixe com bateria E agora Bruno? Verdade, mas nem gostava com bateria Eita, verdade O controle Ele veio com a bateria aqui A bateria tá aqui Deixa eu jogar essa caixa ali Ó, e galera E pra você que tá se perguntando Como que eu vou fazer pro celular ficar preso aqui em cima Eu consegui recuperar isso daqui do vídeo anterior Sim Eu consegui recuperar o tripé Então vamos aqui Tirar ele daqui de dentro Ó, galera Eu não sei como que você tira ele daqui Peraí Eu acho que Ah tá, tem tipo uns negocinho de rosquear Isso daqui é a bateria dele, mano Tá, eu tô tirando aqui os Os Eu não sei como que é o nome disso Como que é o nome disso, Bruno? Espregador Tá, então Caraca, mano Olha isso Nossa, da hora, hein Cê é doido Caraca, bem melhor que o outro Coloca aí, editor Olha o rodão Agora, olha isso daqui Sério, bem melhor Vou colocar ele aqui no chão Eu tô com dó porque tá novo Tá Tá ali no chão O controle tá aqui, galera Nossa, será que o controle veio com pilha? Verdade, hein Tomara que tenha vindo com pilha Eu acho que não Isso, não veio com pilha, Bruno O que mais eu vou fazer? Tá, tá com pilha Tá acendendo uma luz aqui Dá pra ver, Bruno? Deu, deu pra ver Mostrou Tá, tá com pilha Vamos agora aqui Colocar a bateria nele Sério, galera Eu tô muito ansioso O que você acha? Você acha que vai dar certo Esse carrinho aqui Lá dentro da construção? Eu tô ansioso pra descobrir Até onde ele vai Será que ele consegue Chegar lá do outro lado? O que você acha, Bruno? Ah, vai, será? Eu acho que vai Ele parece que é top Que essas rodas Será? Então é isso que a gente Vai testar aqui agora, galera Vamos aqui tentar abrir ele, galera Ó É, tá certo Eu achei que não era aqui Que colocava a bateria Tá, então Deixa eu só Segura aqui pra mim Tá, eu vou encaixar aqui, galera Calma aí Gente, não sei montar um carrinho Pra vocês verem a dificuldade Pronto Encaixou Agora vamos fechar aqui, galera Não Tá errado É assim Pra vocês verem, gente É a minha inteligência Agora a gente fecha aqui Pera aí Gente, o carrinho não quer fechar Meu Deus Eu não consigo fechar um carrinho De controle remoto É assim? Eu acho É Ué Pronto, galera Foi Eu acho que agora foi Vamos fechar aqui Gente, eu não consigo fechar um carrinho E ó, galera Ele vira também pros lados Óbvio, né Como que eu vou entrar dentro da construção Com o carrinho que só vai pra frente Não faz sentido Então, galera Eu tô aqui com o carrinho Presta aqui o controle Ó Olha Só isso Eu vou tentar Pera aí Deixa eu ligar aqui Pra ver se tá funcionando Vamos ver Caraca, mano Olha isso Eu vou acelerar Vamos ver Eita Nossa, é bem mais forte que o outro Caraca, mano Que da hora Então, galera Eu já tô aqui com ele E a gente vai fazer o primeiro teste Que é o teste de Velocidade Sim, a gente vai ver Qual a velocidade máxima Que ele consegue chegar, galera Então, vamos aqui testar Bora aqui Chega aí, Bruno Sério Eu tô com dó de colocar aqui na terra Tá acionando sozinho Gente, ó Eu vou colocar ele aqui Provavelmente ele não vai correr muito rápido, galera Por quê? Porque tá na areia Então, lá dentro da construção É como se fosse um cimento Ó Eu vou Peraí, tem uma pedra aqui na frente Então, vamos ver Eu vou acelerar tudo Vamos ver a velocidade que ele chega Tá, é como eu falei, galera Aqui nas pedras, ó Ele tem um pouco de dificuldade pra andar Porque é pedra Porém, lá dentro da construção Não é pedra É cimento Eu acho que vai ser bem mais fácil pra ele andar Então, aqui em velocidade Ele não é muito rápido, né, Bruno? Não Vou ter que comprar um de gasolina mesmo Porém, dentro da construção Eu acho que vai dar certo, hein Porque lá dentro Lá é plano, né? É, lá é plano Vai ser bem melhor Vamos aqui pro próximo teste Que eu tenho certeza Que esse daqui vai ser da aula Vamos aqui pro próximo teste, galera Esse teste vai ser ele andando nas pedras Vamos ver como ele se sai Porque a gente sabe Que dentro da construção Tem um monte de pedaço de pedra Sei lá se é pedra Cascalho Isso, cascalho Nossa, ele tá andando de novo Eu vou colocar ele aqui nas pedras Provavelmente ele não vai andar Porque aqui, gente Olha aqui Mostra aqui o chão pra eles É pura pedra Olha isso Lá dentro da construção Não tem essas pedras grandes Vamos colocar aqui Pra ver se ele vai andar Provavelmente ele vai atuar Eu aposto que ele vai atuar O que você acha, Bruno? Ele vai parar Nossas pedras ainda Olha lá Acho que não dá conta, gente De subir Gente, sério Eu tô com medo De colocar esse carrinho aqui Lá dentro da construção E ele ficar preso lá dentro E eu tenho que entrar lá Pra pegar ele Com aquele boneco do Chaves Lá dentro Já pensou, Bruno? É Caraca, mano Sério Vai ser muito assim Isso daqui Cara, olha ali em cima Bruno Eu acabei de ter uma ideia, mano Eita Será que vai? Vai ir lá em cima Pra ver como que ele vai se sair Nossa, mano A gente tá Bicho Você não deu conta De andar nem naquelas pedras Ali Vai dar certo Andar aqui em cima Olha lá, chamando Cara, galera Eu vou subir lá em cima Luca, aí é muito alto Luca, você é muito alto Eu vou dar conta Ué Lógico que eu não vou dar conta, não Como que nós faz Pra colocar ele lá em cima? O que você acha, Bruno? Eu acho que eu não vou conseguir subir lá em cima Pô, é muito alto esse morro Olha lá Como não vai subir, Lucas? Aí teria... Olha lá É impossível de subir, galera Olha isso, mano Já tem Eu vou colocar aqui embaixo mesmo Vamos ver Não, eu vou tentar jogar ele ali Pera aí Faz um teste aí mesmo, aí fica da hora Será? Aí, ó É Nesse morro aí Mas tá cheio de mapa Aqui, ó Você consegue vir um pouquinho pra cá? Eu tô com medo de cair aqui, galera Galera, eu vou colocar ele aqui Vamos ver se ele aguenta subir Impossível, cara Pelo menos ele segura, ó Pelo menos, é Ó Ó, o bichinho é bruto Gente, eu peguei caro nisso daqui O carrinho não tá dando conta Gente, olha isso Como assim? Eu vou colocar mais pra cima Pera aí Ó, eu vou jogar ele ali E vou deixar ele descer Vamos ver se ele vai descer De bom E aí, travou Pronto, eu tô ferrado Se eu for entrar na construção Com esse carrinho Certo Vamos ver se ele tá aqui Senão eu vou cair Galera, chegou o teste mais esperado O teste de distância Vamos ver até onde O controle dele, galera Aguenta aí Será que O que você acha, Bruno? Você acha que vai longe ou não? Acho que não É, é Eu já tô muito desapontado Com esse carrinho, mano E eu paguei caro nele Caraca, eu devia ter comprado Uma gasolina Não, faz assim Se esse vídeo aqui bater Quantos likes, Bruno? 5 mil likes 5 mil likes Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes Se eu compro um carrinho A gasolina É bem mais caro Muito mais caro Muito mais caro Caraca, velho Será que a gente consegue, mano? Compartilha esse vídeo aqui Com seu amigo E vamos aqui fazer o teste Pra ver até onde Esse carrinho Aguenta aí Aguenta aí Sem perder o sinal Bora lá, galera Eu vou colocar ele aqui no chão Vai lá, carrinho Não decepciona eu mais uma vez Porque eu já tô muito decepcionado Com você Gente, então a tartaruga anda mais rápido Ó Ixi, já atolou Ixi Vixe Já atolou Ó Ele tá indo lá Eu tô aqui, ó Ah, não perdeu o sinal aí Ó, tá, tá É Ixi, atolou Pronto, galera Desatolei ele Vamos aqui ver Se ele ainda tem sinal Ainda tem Pelo menos Pelo menos tem Tá, não perdeu nada Ixi, atolou de novo Ah, não Deu ver Opa, opa Olha, tanta pneu ainda É forte Eu acho que ele vai se sair bem Em chão plano Tipo Ó, ainda não É porque lá dentro da construção É tipo É um chão mais bem Tipo Lá dentro é um chão bem mais Como se diz? Liso Liso Ó Não perdeu Caraca, Bruno Ele vai longe Aham Olha isso, galera Caraca, mano Ó, ele tá indo Vamos tentar trazer Ih, perdeu o sinal Vamos tentar trazer ele de volta Tá, ele tá vindo devagarzinho, galera Ele tá vindo Ele tá vindo, galera Ele tá vindo de ré Olha isso Atolou, galera Por que que lado Desacolou? Oi, galera Será que aguenta chegar aí? Vai, vai, vai Caraca, mano Olha isso Ele tá dando conta Tá Não tá muito rápido Mas tá dando conta do recado Que da hora Vamos tentar estacionar Ixi, atolou 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 Não, não Olha, ele deu conta Passou por cima das pedras Ah, ele tá sendo bem melhor Do que da primeira vez, ó Não Galera Esse daqui foi o teste Comenta aí, mano O que que você achou desse carrinho É Eu não achei muito bom Eu confesso Porém Será que eu coloco lá dentro? Dentro da construção abandonada, Bruno? Vamos fazer o teste Caraca Eu vou colocar ele dentro Da construção abandonada, galera Sério Isso daqui vai dar muito bom Tomara que ele não perca a sinal lá dentro E nem fique preso Naquelas pedras lá dentro, né? O que que você acha? Comenta aí na descrição Você achou esse carrinho da hora Tipo Você achou ele legal ou não? Bom Eu achei mais ou menos razoável Vai, razoável Então, galera Lembrando Se esse vídeo aqui bater quantos likes 5 mil likes 5 mil likes A gente vai fazer O que que a gente vai fazer? Vai trazer o carrinho a gasolina Sim Eu vou comprar o carrinho a gasolina Aí não vai ter como chave correr atrás Que não deve ser nada barato Oi? Que não deve ser nada barato Não Não é nem um pouco barato Se esse daqui não foi barato Imagina a gasolina, Bruno Então Bruno, Bruno Mano, olha isso, sério Se bater vai ter que cumprir, hein? Sim Se bater vai ter que cumprir Então já deixa o like aí, galera Provavelmente o próximo vídeo aqui do canal Já vai ser Colocando esse carrinho aqui Dentro da construção abandonada Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já deixa o seu like aí Vejo vocês no próximo vídeo Fui!